Olá, eu me chamo Sileide Pires, estou aqui para fazer um depoimento, na verdade é um agradecimento que eu gostaria de fazer ao Ilker por estar disponibilizando para nós esse material dos PLRs, a gente adquire o curso, obviamente nós pagamos por ele com um preço eu acho muito baixo, um preço abaixo do mercado em relação ao conteúdo que nós podemos ver e encontrar na internet material parecido, equivalente ao que o Ilker apresenta, mas assim muito mais caro, então isso foi uma coisa inicialmente que me chamou a atenção e que fez com que eu conseguisse adquirir o curso e o material dele, então assim o que eu tenho a dizer é que eu estou muitíssimo satisfeita com o material, o que ele apresenta no curso, as aulas são excelentes, ele tem uma didática ótima para ensinar, todos os detalhes, ensina-nos o passo a passo do que nós precisamos fazer para desenvolver o nosso produto um detalhe é que o material já vem todo traduzido, o que facilita imensamente a nossa vida, e depois ele ensina como nós trabalharmos em cima desse material para desenvolvermos o nosso produto, como é lançarmos o produto, como colocarmos nas plataformas de vendas então é assim, caramba, eu estou muito feliz por essa oportunidade de trabalhar com os PLR no marketing digital e assim, um ponto forte que eu destaco relativamente ao curso do Ilker é o suporte que ele nos dá, sabe, a segurança porque ele está ali conosco, ali a gente tem uma dúvida, pergunta lá no grupo, o Ilker imediatamente disponibiliza a ajudar, a responder, então assim, eu estou muito feliz com essa oportunidade e só tenho a agradecer obrigada ao Ilker e estamos juntos, vamos trabalhar, é isso